Dá um enredo que a ponta prática de crimes veio à tona com a prisão temporária de familiares do prefeito denunciado, esposa e dois filhos, bem como um dos demais investigados que guardam relação política, pessoal e profissional com o Al-Qaeda. Desta forma, a própria prisão temporária dos familiares e assessores do denunciado, constitui elemento essencial desta peça acusatória. Para melhor compreensão, apontamos os investigados do procedimento investigatório criminal 541 de 2011 e 541 de 2011-A, contido nas folhas 23-43. E que também foram arrolados como testemunhas na denúncia contra o prefeito denunciado. São elas, Constância Berbit Dutra da Silva, primeira-dama, Murilo Félix da Silva e Maurício Félix da Silva, seus filhos. Davi Dutra Berbit, cunhado do prefeito denunciado. Lucimar Berbit Dutra, cunhada do prefeito denunciado. Verônica Dutra Amador, cunhada do prefeito denunciado. Isaías Ribeiro, sócio-administrador da empresa Félix Comércio de Plantas. Maria Alves de Souza, sócia da empresa Félix Comércio de Plantas. Carlos Henrique Pinheiro, o rico, amigo e ex-assessor político do prefeito denunciado e coordenador da campanha eleitoral, deputado estadual 2010, da primeira-dama, Constância Berbit Dutra da Silva. Daniel Henrique Gomes da Silva, contador da primeira-dama, Constância Berbit Dutra da Silva e responsável pela declaração de imposto de renda das empresas de seus filhos, Murilo Félix da Silva e Maurício Félix da Silva. Carlos Roberto de Souza Garcia, cunhado da testemunha delatora dos crimes imputados aos investigados e sócio da empresa Terra Nova Design Limitada. Lucélia Bariani, amiga do investigado Carlos Henrique Pinheiro, o rico, e sócia da empresa Terra Nova Design Limitada. As empresas, abaixo relacionadas, de propriedade da família Félix e ou assessores, também investigadas pelo GAEC, no referido procedimento investigatório, também foram consignadas na denúncia contra o prefeito denunciado. São elas. Félix Comércio de Mudas de Plantas Limitada, ME. Félix Comércio de Mudas e Plantas e Insumos Agropecuários Limitada, Terra Nova Design, Berbit Comércio Limitada, TNV, Administração de Bens Limitada. Partiu a denúncia, portanto, da investigação promovida pelo GAECO, sendo que os elementos que trouxe propiciaram a esta comissão, que esta comissão investigasse e aturasse a prática de infração político-administrativa pelo prefeito denunciado por quebra de decoro e dignidade do cargo.